Hoje com os meus amigos O assunto foi você Uma história pra contar E uma vida pra esquecer de nós Ainda ouço a sua voz Que não quer me responder Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país? Nova Iorque, Argentina ou alguém É quem te faz feliz Qual caminho me leva de volta Ao ponto de partida? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu? A nossa memória Tem notícias do que aconteceu? Me conta a sua história Eu queria saber como vai A sua vida Hoje com os meus amigos O assunto foi você Uma história pra contar Uma vida pra esquecer de nós Ainda ouço a sua voz Que não quer me responder Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país? Nova Iorque, Argentina ou alguém É quem te faz feliz Qual caminho me leva de volta Ao ponto de partida? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu? A nossa memória Tem notícias do que aconteceu Me conta a sua história Eu queria saber como vai A sua vida A sua vida Onde anda você? Eu queria apenas saber Da sua vida E ser que decida Onde eu sou a sua vida